Abertura Queridas irmãs e irmãos, ao celebrarmos o último domingo do tempo comum, o 34º domingo do tempo comum, nós o fazemos nesta solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Se durante o tempo comum nós celebramos os mistérios da vida pública de Jesus, hoje nós compreendemos a identidade do Senhor, para sabermos também quem nós somos chamados a ser. Sabendo quem é Ele, nós sabemos quem é aquele que estamos seguindo. Somente conhecendo nosso Mestre, nós sabemos como devemos viver nossa fé, nossa prática religiosa, aquilo que às vezes, muitas vezes, achamos já fazer com cumprir os preceitos da Igreja. Tudo muito bom e necessário, claro. Mas aqui nós celebramos o que lá fora nós vivemos. Esta é a celebração ritual onde Ele se faz presente, onde Ele se dá a nós, onde pela fé nós vamos a ter o único sacrifício de Cristo na cruz. Sobre o altar, nós celebramos este sacrifício, a entrega do seu corpo e do seu sangue. Nós recebemos o próprio Deus. Isso aqui não é um símbolo, não é uma representação ou um simples rito, mas o rito pelo qual Deus, misteriosamente, porque é o mistério da nossa fé, a ocupada diz, não é? O mistério da fé, lembram? Bem na hora da consagração. E aí nós dizemos, anunciamos a vossa morte. Nós temos aqui alguém crucificado. Cristo crucificado torna-se Rei do Universo. A revelação desse rei nada acontece ali, quando Ele, o Criador de todas as coisas, o que julgará o Universo inteiro com a justiça, no final do mundo, no final dos tempos, aquele que virá, Ele é réu num processo falso, mentiroso. Ele é ali diante de Pilatos, Pilatos tentando, de algum modo, tirar Jesus daquela situação. Ele era o governador romano, naquele tempo, naquela região. E Ele diz, então você é rei? E Jesus lhe diz, tu dizes, eu sou o rei. É um rei não do mundo presente, do mundo como Ele está. Não um mundo que exclui pessoas, que divide povos. Não um mundo que cria muros, que impede o outro de viver. Um mundo no qual estamos e andamos cegos em relação às necessidades de quem sofre. Um mundo no qual há pessoas que passam fome ainda. Um mundo no qual há tanta violência e tanta divisão. Um mundo no qual, naquele instrumento universal, globalizado, a internet, nós conseguimos causar tanta divisão. Nesse mundo, Ele não é rei. Ele é rei do mundo, da verdade e da vida. Quem conhece a verdade, este rei, quem escuta as palavras dEle, quem obedece a Deus, ou baldir, significa escutar verdadeiramente e viver, e se compreende e participa do Reino. O Reino dos Céus é o centro da vida e da pregação de Jesus. O Papa João Paulo II, quando introduz os mistérios da luz, vocês se lembram disso? Por volta do ano 2000, o Papa, quando celebramos o jubileu, o nascimento de Jesus, os dois mil anos, o Papa João Paulo II, ao redor daquele tempo, não me lembro se foi em 2001, 2002, mas ele instituiu os mistérios da luz. Porque nós celebravamos os mistérios gozosos da alegria e do nascimento de Jesus até o tempo, depois celebravamos a dor, o mistério central da nossa festa, a cruz de Cristo e depois os mistérios da glória e da ressurreição. Mas pulávamos praticamente todo o tempo comum, as 34 semanas da vida pública de Jesus. A maneira de viver daquele homem, que nos ensina a nossa maneira de viver. E no centro dos mistérios da luz e da vida pública, é a pregação, o anúncio do Reino dos Céus, do Reino. E por isso, o proclamamos nosso Rei, ao terminar o tempo comum. Nós que somos chamados a, já aqui, neste mundo, participar do Reino, e Ele diz, o Reino que está no meio de vós, e que virá plenamente um dia. O próprio Jesus, ali, diante de Pilatos, diz, olha, se esse fosse o meu Reino, os meus soldados estariam aqui para me defender. A maneira do nosso rumo, não é aquilo que Deus deseja para o mundo que Ele ama. De tal modo, Deus amou o mundo e enviou o Seu Filho. Diz o próprio Jesus, em uma conversa com um dos chefes da lei, de Podemos. Vocês se lembram? Lá no Evangelho de João. De tal modo, Deus amou o mundo. E em Cristo Ele restaura este mundo. Restaura o mundo, a começar pelas nossas vidas, que são restauradas pelo sangue derramado na cruz. Nós que adentramos nessa realidade, nesse reino do nosso batismo. Nós que somos livres da evangelha do pecado original, que nos impedia de amar plenamente. E agora somos livres nele para amar. Mas, tal amor, faz-nos tão livres que podemos dizer não. Que podemos continuar a negar. Que podemos continuar a viver ao nosso modo, a nossa maneira. Viver a religião do meu jeito. E nós sabemos que o mundo está como está por causa do nosso jeito. Nós compreendemos que o Senhor nos ensina o nosso verdadeiro jeito. A vida de Cristo, celebrada hoje na festa de Cristo, o Rei do Inverso, ao encerrarmos o tempo comum, o mistério da vida pública de Jesus, porque é o que sabemos dele. Nós não sabemos praticamente nada, entre a sua infância e os 30 anos, quando começou a vida pública. Nos ensina o Reino dos Céus. Nos ensina como devemos viver. O ensinamento de Jesus nos chama ao amor, ao perdão. Ao amor sem condições, ao perdão sem condições. A doação da nossa vida. A vida em fraternidade, comunidade, solidariedade. A Igreja que compreende este Reino, e por isso é comunhão, é participação de todos. É sermos o corpo de Cristo, o sonho de Deus. Nos amar e não nos separar, nos odiar. O Reino, iniciado por Jesus, agora depende de nós. Proclamar Cristo no meio do Universo, é proclamar para alguém dado na nossa vida. As minhas atitudes, as minhas escolhas. Na maneira como eu decido olhar o meu irmão e a minha irmã. Na maneira como eu decido ter compaixão, ter misericórdia, perdoar, doar de mim. Entender que tudo é de todos, e que somos todos irmãos. Que nesta celebração, nós possamos pensar nossas vidas. Pensar em nós como discípulos, como seguidores de Jesus, o nosso Reino, que quer fazer de nós também um Reino, como diz a leitura no livro do Apocalipse, de sacerdotes. O Cristo que virá um dia na glória, o nosso Rei. Rei que não faz de nós súditos, servos, mas que nos chama amigos, que deseja que participemos, que estejamos com Ele na glória, que reinemos com Ele. que este Senhor, que mudou a lógica da humanidade, nos ensine, e que nosso coração se abra a esta verdade, que estejamos abertos e livres, abandonando o pecado que nos desume, e abraçando o plano de Deus, amando-nos sobre todas as coisas, ao nos amarmos uns aos outros. Amém.